Veja agora como foi o dia dos demais candidatos à presidência. João Amoedo, do Partido Novo, fez caminhada com apoiadores na região da Avenida Paulista, em São Paulo. Ele prometeu mudança na área de segurança pública. Tem uma integração maior do governo federal, estadual e municipal. Segundo, a valorização do policial, com mais uso de inteligência, tecnologia e também a polícia podendo fazer o ciclo completo. Terceiro, a gente fazer um combate ao crime organizado. João Goulart Filho, do PPL, visitou a Fundação Fiocruz, no Rio de Janeiro. O candidato disse que é preciso fazer mudanças no sistema financeiro do país. Temos que reduzir os juros da dívida pública, porque nós não podemos mais estar pagando 380 bilhões de reais para os bancos e o setor financeiro e deixar de ter recursos para pesquisa, saúde pública e educação. José Maria Emael, da Democracia Cristã, também esteve em São Paulo. Ele fez caminhada pelo bairro de Pinheiros, na Zona Oeste. O candidato propõe o financiamento de 100% da casa própria. Cria realmente uma oportunidade para todas as famílias terem a casa própria. Segundo, aquece imediatamente o mercado imobiliário e a construção civil. E a terceira consequência é a geração imediata de milhões de empregos. A candidata do PSTU, Vera Lúcia, participou de uma sabatina com estudantes da Universidade de São Paulo. Defendeu a autonomia total das escolas públicas do país. Nós defendemos que não se pague a dívida pública para que tenhamos dinheiro para investir na educação em todos os níveis e que a escola seja controlada pela comunidade escolar, ou seja, pelos pais, pelos alunos, pelo corpo docente, pelos técnicos. Curioso? Baixe o Play Plus em playplus.com, na Google Play ou App Store.